Olá, Lama! Bem-vindo à disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura, nesse sexto período do curso de Licenciatura em Letras Portuguesas. Meu nome é Letícia Carvalho, sou formada em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Espírito Santo e fiz o meu mestrado em Letras e o doutorado em Educação na mesma universidade. Atuo no Ensino de Língua e Literatura há 17 anos, com experiência nos ensinos fundamental e médio, bem como nos níveis de graduação e pós-graduação. Trabalho como professora do IFES há dois anos, atuando principalmente na área do Ensino de Linguagem e Literatura, nos cursos técnicos integrados do Ensino Médio, na graduação e na pós-graduação. Nessa nossa disciplina, vocês conhecerão alguns aspectos relacionados à formação do professor de português no Brasil, bem como a relação entre os princípios pedagógicos da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade e o contexto escolar. Analisaremos também alguns documentos oficiais que norteiam o ensino da língua em nosso sistema educacional e refletiremos sobre o Ensino de Língua e Literatura no Ensino Fundamental e Médio, em uma perspectiva dialógica e interacionista. Conheceremos alguns instrumentos avaliativos importantes em nossa prática, alinhados à importância do planejamento e da gestão na escola. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os textos de autores significativos da área, vídeos e charges que complementam o referencial teórico, além de documentos oficiais que nortearão nossa prática docente. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, a fim de que as etapas do curso sejam realizadas com tranquilidade, organização e embasamento teórico necessário. Procure realizar a leitura dos textos diariamente para que não ocorra acúmulo de conteúdos. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a todos vocês!